A ideia é envolver os nossos senadores e deputados federais nessa tese de que o Piauí tem sido a parte prejudicada durante esses anos todos. São 100 anos de litígio e durante esses 100 anos a área correspondente a mais de 3 mil metros quadrados, que deveria ser uma área imparcial, foi sendo apropriada pelo Ceará. O Ceará foi tomando conta dessas terras e se sentindo dono. Nós estamos falando de muita riqueza que está em jogo e o Piauí prejudicado. Então nós queremos, a partir da Comissão de Estudos Territoriais aqui da Assembleia, envolver a nossa bancada federal. Nós precisamos, junto ao STF, junto ao Exército Brasileiro, fazer ali também o nosso papel político de defesa do Estado do Piauí. Então a ideia desse Café da Manhã é apresentar os dados, entregar um dossiê, onde demonstra, através de relatórios, de documentos históricos, que o Piauí é o proprietário dessas terras. As terras do Ibiapaba, as terras que vêm do litoral até aqui, próximo a Pedro II, são terras que durante esses anos todos têm sido incorporadas ao patrimônio e ao PIB do Ceará, quando, na verdade, pertencem ao nosso Estado. Então aqui nós vamos fazer a bandeira de defesa do Estado do Piauí.